A oitava etapa da Volvo Ocean Race foi marcada por um fato histórico na competição. O barco espanhol da equipe Mafri chegou primeiro lá em Newport, nos Estados Unidos, e durante essa fase, né, eles estiveram boa parte do tempo na sexta posição, aceleraram e passaram todo mundo. Logo atrás veio o veleiro holandês, o Tim Brunel, né, que esteve na frente quase toda etapa. O mais impressionante é que eles atravessaram a linha de chegada com um minuto e um segundo de diferença. Curtinho, né, os espanhóis completaram a prova em 15 dias, 17 horas, 44 minutos e 29 segundos. Etapa em que os segundos valem muito. Já a brasileira Martina Grael chegou em quinto lugar. Os veleiros deixarão Newport dia 20 de maio rumo a Cardiff, no país de Gales. Está registrado, está marcado e que bom que está aqui no Brasil, em águas catarinenses. Passaram e passaram com muito, mas muito brilho mesmo.